Meus amigos, prestem atenção neste gráfico, fenomenal, olha esse platô de montanhas, olha que movimento contínuo, preciso, muito lindo, é isso que eu chamo de um gráfico sadio. Professor, por que eu tenho que vir aqui no seu canal assistir esses vídeos? Você está treinando a sua percepção, treinando sua visão, sua percepção, treinando a sua capacidade de identificar esses padrões. A nossa missão não é ganhar dinheiro, é identificar pontos de compra ou de venda, abrir a operação e independente de ganhar ou perder, você fechar o seu homebroking e deixar que a probabilidade faça o seu papel. Vamos ver como o mercado se comportou hoje, meus amigos, dia 16 de 5 de 2023. Estou gravando um vídeo agora, 1h44. Vamos ver como o mercado se comportou às 9h da manhã. Isso te dá uma noção, uma visão de quais oportunidades você terá amanhã e do tamanho das oportunidades que são entregues todos os dias para você. Olha isso aqui, vamos lá no início da manhã. Vamos lá no início da manhã. 9h, hoje. O que aconteceu hoje? Se você tivesse acordado hoje, às 9h da manhã, para operar, a primeira coisa que você ia notar era isso aqui, ó. Triângulo simétrico que rompe exatamente, ó. Um minuto de mercado. Quem é que trabalha um minuto de mercado? Quem é que trabalha um minuto de mercado? Você já teria pego quantos pontos aqui no mercado? 180 pontos. Um minuto. Você vinha, reconhecia esse triângulo simétrico perfeito, abria a sua operação, desligava e pronto. Você já trabalhou. Um minuto. Será que é menos de um minuto? Deixa eu ver. Não. 9h e 1h ele rompeu. Às 9h e 1h. Um minutinho de mercado. Um minutinho de mercado. Meus amigos, isso é lindo, cara. Lindo, lindo. Olha isso aqui, ó. Me diga se isso não é uma xícara. Camp handle, bem pequeno. Bem sutil. Bem sutil. Mas não deixa de ser. Se você olhar com uma visão mais clínica, mais pura, perceber aonde chegou os toques, você vai notar, professor, realmente é um camp handle, uma xícara. Bem sutil. Olha aqui. Nossa. Cara, o que que é isso? Que horas foi esse rompimento? Que horas houve esse rompimento dessa xícara? Exatamente 9h e 2h. Quer dizer, 2 minutos de mercado no gráfico de 2000T. Em 1 minuto eu tinha um rompimento de um triângulo simétrico e no outro minuto, com 2 minutos, o rompimento, gente, dessa xícara. E olha isso aqui, ó. Isso logo no início da manhã. Você tem que vir fazer a mentoria. Sabe por que você vai dar certo aqui? Porque eu vou te acompanhar de perto, eu vou ajustar o seu operacional em tempo real. Você vai estar operando e eu vou estar... Você vai compartilhar a sua tela pelo Telegram e eu vou estar acompanhando o seu operacional, ajustando o seu operacional. Eu vou garantir que você tenha consistência no mercado porque eu vou estar do seu lado. Não perca essa oportunidade. Me chame no contato. Me chame no contato que está aqui na descrição do WhatsApp e venha fazer a mentoria do professor Carvalho imediatamente. Nem que seja a última coisa que você faça na sua vida. Nem que seja o último dinheiro que você tenha. Nem que você faça a última coisa. Na realidade, vai ser a última coisa que você vai fazer na sua vida em questão de buscar algo financeiro. Quando você chegar aqui para estudar, você nunca mais na vida fará outra coisa. A não ser que você seja um covarde. Não seja um covarde. Se inscreva no canal. Venha fazer a mentoria do professor Carvalho. Toda vez que a gente analisa, que a gente encontra esses padrões, a gente aguça a nossa visão, nossa percepção. Venha estudar. Venha ser o meu aluno particular. Tudo bem? Tornem-se o Mentraider.